E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal no vídeo que eu tenho aqui pra vocês, as formas ultra-supremas. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Música E bem galera, ultra-supremas é um vídeo que eu já trouxe aqui pro meu canal, só que foi muito tempo atrás, então não tá muito bem explicado, tá zoado aquele vídeo ali, só que agora, né, como é um conceito aí que eu vou trazer pra minha série Destiny Heroes, é uma coisa que o meu personagem trouxe, tecnicamente foi meu personagem, só que na prática não foi, né, que eu não posso tá a spoiler aqui, enfim, vamos lá, né. Tem lógica existir os ultra-supremas? Muita gente diria que não por causa da palavra ultimate, que não tem uma tradução literal, mas aqui foi trazido como supremo, né, nada mais nada menos que significa que o alien tá no máximo, entendeu, um nível de poder muito grande. Enquanto originalmente, ultimate tem um significado de final, entendeu, tanto que alguns países estão dizendo o ultimate como final, tá ligado, com suas formas finais. E por causa disso, muita gente disse que os ultra-supremas não poderiam acontecer, só que vamos pegar um exemplo aqui pra vocês entenderem que os ultra-supremas poderiam sim acontecer. Tá, a fama suprema, ela não poderia acontecer naturalmente, né, eu já falei isso aqui no meu canal, só o Subselect AI, né, eu expliquei isso num vídeo, clica aí no card. Enfim, vamos pegar um exemplo aqui do Vaxasauriano, né, o Hug, pronto. Vamos supor que o Hug, ele de alguma forma, dê um jeito de ficar imortal, e que o planeta Terradino aconteça situações propensas pra ele sobreviver a milhões de anos teóricos e tal. Pronto, aí eu ficarei lá no pior cenário possível, né, milhões de anos teóricos, aí evolui isso pra o Vaxasauriano Supremo. Beleza, e se passar mais um ano, dois anos, três anos, dois milhões de anos, três milhões de anos, entendeu? Então, é isso, o Supremo, ele tem um tempo pré-estabelecido, que é um milhão de anos teóricos, mas o ultra-supremo vai muito mais além do que isso, ele vai a um bilhão de anos teóricos. Então é isso, tá, vai, né, se você pode evoluir até um milhão de anos, por que não pode evoluir mais do que isso? É verdade. Agora, chegando em enrolação, e vamos falar dos aliens ultra-supremos. Começando pelo Enomo Sauru ultra-supremo, que, galera, ele é muito forte, né, ele pode dar um soco aqui e destrói cidades. Ele tem uma resistência muito grande, podendo resistir à explosão de um planeta, tá ligado? Ele tem uma regeneração muito instantânea. No momento que ele é ferido, ele já pode se regenerar, só que é muito difícil ferir ele. E essa armadura, ela tem passos que parece e dá a ele poder se cristalçar, que isso proporciona a ele poder se cristalçar muito mais além. Ele pode absorver uma energia equivalente a dois Big Bangs e disparar com forma de raio, né, podendo disparar da boca ou até mesmo das mãos. E, galera, por que que ele tem isso? Por causa que, assim, o Enomo Sauru ultra-supremo, ele não poderia acontecer, né, por causa que um bilhão, é um milhão desses teóricos, né, ia dar bug, ia dar muito erro, entendeu? E o meu personagem tinha tecnologia pra prever isso aí, entendeu? Aí, no caso, pra não acontecer isso, eu implantei uma tecnologia que fundiu o DNA Cristal Sapien no Vaxasaurian, né. Assim, ele pegou poderes da espécie, do Cristal Sapien, pra se fortalecer e criou o Enomo Sauru ultra-supremo, aí sim ele poderia acontecer, entendeu? É essa a vibe. E, através disso, ele pode até mesmo controlar Ki, Chakra, pode voar, possui intangibilidade abstrata e até mesmo pode crescer ilimitada a mãe. Que não é uma coisa muito boa, né, a gente vê o Planta Apocalipse ser um exemplo disso. E, como fraqueza, ele perde o Rax, um ser com absorção absoluta pode tirar a parte do Cristal Sapien dele. Só que, como assim, tirar o Rax? Bom, galera, vou explicar aqui pra vocês o que é Rax. Rax é algo fundamental em várias formas além disso, mas vai muito além disso. Entendam de uma vez por todas, mas vamos começar pelo meio, né? Existem muitas teorias em diversos universos sobre o Rax. Uma das principais é que ele seria realmente a menor parte da matéria, diferente do átomo que não representa as menores partículas. Já que existem partículas dentro dos átomos, prótonos, elétrons, neutros, que ainda são menores, apresentando funções diversas. Muitos acreditam nessa tese, dizendo que sem Rax a matéria não existiria. Já outros acreditam que ele seja igual ao átomo, com até mais partículas. E, é claro, há quem acredita que Rax não passa de um vírus tecnológico criado para destruição. Esse último foi a teoria que se espalhou pelo multiverso. Então, o Rax, ele é uma coisa muito importante para os Ultrasuprano, porque, no caso, sem o Rax, talvez os Ultrasuprano não existiriam. Por quê? Porque é uma forma de bilhões de anos teóricos, sendo controlada por um ser que não é evoluído milhões de anos teóricos, entendeu? Então, o Rax serve para isso, para a forma Ultrasuprano acontecer de forma suscetível, para acontecer de forma segura. Agora, vamos para o Eco-Eco Ultrasuprano, que ele é muito icônico, por causa que ele parece com o Eco-Eco Suprano. A diferença é que ele perde aí os discos, só que ganha uns buraquinhos, né? E, além dessas caixas de som, que está muito da hora, né? O Eco-Eco Ultrasuprano tem um mimetismo do som, podendo se mover em uma velocidade muito grande, se transformando no som e, através das partículas do som, se mover mais rápido que a luz. E ele pode controlar o som em uma ampla variedade de formas, podendo criar shuriken através do som, construir som, ele pode até mesmo disparar energia usando o som. Também pode distorcer o som, podendo criar um grito silencioso ensurdecedor. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? De som, e ele em si, sem estar conectado com dispositivo nenhum, ele conhece várias músicas e pode tocar lá músicas e usá-las em forma de ataque, deixando o som estourado. Então, imagina aí, soltar um K-Pop lá nos inimigos, né? Todo mundo ia sair correndo. Também ganhou uma força aprimorada, podendo levantar um arranha-céu. Ele pode se multiplicar de várias formas, podendo se tornar praticamente semi-onipresente, através de manifestações em várias partes do cosmo. Pode se multiplicar também de uma maneira semelhante aos Kagebuchi do Naruto. E também, ele pode criar portais que, de lá, saem os clones. E como fraquezas, ele também perde o Hacks e, não sei se com absorção de som absoluta, pode derrotar ele. Só que assim, tem que ser absorção absoluta, por causa que o cara consegue fazer um barulho do silêncio ensurdecedor. Então tem que ser absoluto pra derrotar ele. O maluco é brabo! XLR8 Ultra Supremo. Esse é brabo, galera, por causa que ele não tá dentro de uma armadura dele. Ele é a armadura, tá entendendo? E o principal poder dele aí, o XLR8 convencional, a gente sabe que ele controla a fricção pra poder correr e frear de boa. Agora, o XLR8 Ultra Supremo, ele e a fricção são como um só, entendeu? E graças a isso, ele pode distorcer a realidade, a gravidade, né? Que é uma coisa assim, parecido com... Vamos pegar um exemplo aqui, o Flash Reverse. Ele não é rápido. O que ele faz é distorcer o tempo pra parecer que ele é rápido. O XLR8 Ultra Supremo é numa vibe diferente. Ele pode distorcer não só o tempo, mas as leis da física pra se tornar muito, mas muito rápido. Ele pode passar da velocidade da luz brincando. E é claro, outro poder dele aí é o poder energético. Ele tem essas linhas aí de energia, que é nada mais nada menos que Rax. Sim, ele é um Ultra Supremo que pode dominar o Rax, né? Ele tem o controle do Rax. Isso é uma coisa muito difícil. Então, não é questão do poder do XLR8 Ultra Supremo, é questão do usuário também, tá ligado? De controlar o Rax. E graças a isso, ele pode moldar, ele pode criar armas, chicote, espada. Então, tá ligado? Imagina ele chegar aí com espada de Rax, através da distorção das leis da física. Então, o XLR8 Ultra Supremo é muito cabuloso. Eu gostei demais do conceito dele. Muito obrigado, muito obrigado. Ele também possui absorção e canalização de radiação. Armadura resistente que aguenta 12 tetramentes fêmeas de 1 vez por 5 dias seguidos. Pode canalizar a energia para ativar o núcleo de transporte para atravessar o universo. Também pode entrar no fluxo temporal e ficar milênios lá até se tornar um viajante temporal, que nem o Paradoxo. Ele também pode acessar o hiperespaço. Sim, ele pode correr. Pareceria que ele estivesse voando no espaço. E lá, com sua alta speed, ele pode alcançar o hiperespaço com mais facilidade do que o Arraia Jato. Friagem Ultra Supremo. Cara, ele não pode controlar simplesmente o gelo. Mas pode controlar o gelo preto. Você conhece o fogo preto, né? O amateraço. Que é um fogo que nunca apaga. O gelo preto é um gelo que nunca derrete. Só se o Friagem Ultra Supremo querer, tá ligado? Ele é muito mais gelado do que o próprio planeta Quilmes. Que é o planeta original dos necrofrigianos, a espécie de friagem. Pra gente comparar, o Homem de Gelo é um dos mutantes aí mais cabulosos no quesito gelo. Já que ele pode congelar o núcleo da Terra. O Friagem Ultra Supremo faz isso brincando, tá entendendo? Faz isso brincando. Ele pode congelar o Sol se ele quiser. Só que, claro, o Friagem Ultra Supremo não usa ele muito. Porque gasta bastante energia. O gelo que ele mais usa é o gelo seco. E pra quem não sabe, gelo seco é um nome popular para o dióxido de carbono solidificado ao ser respirado a uma temperatura inferior a menos 78 graus Celsius. Tá ligado? É um gelo muito, mas muito gelado mesmo. Ele pode controlar de boa. Ele pode voar na velocidade do som. Ele tem uma força equivalente a três tetramentes fêmeas. E além de tudo isso, ele tem o mesmo termo do gelo. E pode usar o gelo tão quente que esfria. Só que ele não usa muito, entendeu? Ele usa mais o gelo seco. Só que ele pode usar, né? No caso de ele querer fazer alguma artimanha, algum truque na manga. E até o gelo normal ele pode usar, se ele quiser. Então, depois desses aliens super cabulos aí, bora pro próximo. Chegamos aí no Insectoide Ultra Supremo. Que, galera, essas asas dele aí a gente vê que ele tá meio distorcido e tal. Tá meio... Como se tivesse quebrada. Mas é porque ele não usa, entendeu? Ele pode usar pra planar, né? Alguma coisa assim. Só que ele não precisa das asas. Porque ele pode flutuar, entendeu? Concentrar a energia dele lá, a aura. E ele pode flutuar, entendeu? E isso dá a ele muito mais velocidade. E é claro, ele tem seis olhos. E isso possibilita a ele uma visão maior que 360 graus. E ele também tem garras, né? Ele tem as garras aí tanto nas mãos quanto na cauda. E essas garras estão tão afiadas que podem perfurar até mesmo infinito. É uma das ligas mais resistentes aí, que já foi mostrado aí, né? Do Ben 10. E ele pode cortar isso aí com facilidade. Só não corta a Tadernita, por quê, né? Tadernita é Tadernita. Só que esse não é o principal poder dele. Nem a Goss. A Goss nem é tão aprimorada na Famuta Suprema. É só que ele consegue disparar mais, por causa que ele tem seis olhos e tal. Ele pode disparar pela boca também. Só que o poder principal dele é a Insectomancia. Que é o quê? Geração de insetos. É tipo o poder do Clancy, do Chino. Só que ele pode usar ainda mais do que isso. Ele pode usar a Bacomancia. Que é o quê? Que é construção de leitura do presente, passado e futuro. Através de partículas de areia, pó, poeira, cinza. Só que como é que ele usa isso? Através dos insetos. Ele pode pulverizar os insetos dele. Transformar em pó. E assim usar a Bacomancia. Pra ver o passado, futuro, presente. Então numa luta, ele pode saber o que tá acontecendo há 10 segundos no futuro, entendeu? É muito cabuloso isso. E ele pode reconstituir os insetos dele, depois que ele usar essa técnica. Então é uma tática dos ninjas muito cabulosa. E como ele faz isso? Como ele tem poderes temporais? Porque ele tem parte cronossapiana. Isso mesmo. Ele tem parte de DNA cronossapiana. Assim como o Ultrasupremo tem parte de DNA cristal sapien. Ele tem parte de DNA cronossapiana. Então, cara, ele é muito legal. Muito poderoso. Ele é um dos melhores Ultrasupremes aí. E com ele, finalizamos o vídeo. Peraí, 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 galera. Antes de terminar o vídeo, que é só adicionar um negocinho aqui no final. É que muita gente pode reclamar. Ah, os Ultrasupremes são alpes demais. Eles vão estragar a série. Só que é assim, galera. Primeiro. Os Ultrasupremes, eles não são alpes do nada. Tem um conceito pra ser tão forte assim. Os próprios Supremes, por serem evoluções de milhões de anos teóricos, são muito mais poderosos que os normais. É só comparar. O Fogo Fato teve maior dificuldade pra derrotar aquela planta alienígena. Virou Supremo. Derrotou no instante. Tá ligado? Ele tá num patamar muito mais avançado do que o normal. E o Ultrasupremo é muito mais forte do que isso. Porque são bilhões de anos teóricos. E segundo, o Destiny Heroes vai ser no estilo Shonen, tá entendendo? Vai ter muito personagem OP e tal. E animes Shonen, que geralmente tem sim personagem OP, não deixa de ser bom só porque tem personagem apelando demais, tá entendendo? Tem sempre um conceito ali. Os Ultrasupremes tem fraquezas. Tem um negócio lá do Hacks que eu expliquei. E eu não quero dar spoiler, mas pode ter situações na série que os Ultrasupremes vão se encontrar encurralados, entendeu? E só uma coisa aí pra complementar o que eu falei dos Ultrasupremes, eu perguntei pro Derrick se poderiam existir Super Ultimates. Só que é a mesma vibe, tá ligado? Dos Ultrasupremes, só que com um nome diferente, né? Aí o Derrick disse que a evolução é uma coisa que nunca para. Ou seja, é aquela coisa que eu falei, tá ligado? Que os Supremes tem um tempo determinado, que é um milhão de anos teóricos. E o Ultrasupremo é como se esse tempo continuasse, tá entendendo? Como se ele evoluísse mais, que é um milhão e chegasse até um milhão de anos teóricos, entendeu? Então, praticamente tá confirmado aí que poderiam sim existir os Ultrasupremes. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, valeu pelos 30 mil. Rumo aos 40 mil. E vai ter especial, viu, galera? Se preocupem, não. Destinir Reus também tá bem perto de acontecer. Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Falou e tchau! E aí E aí E aí Amém.